O que é que tu achas de ser eu esta semana a gravar o ensaio? Como assim? Eu faço o ensaio? Esta semana? Trato-lhe disso? Eu vou para aí. É isso mesmo, eu vou para aí. Mas tipo... Talhá temos acesso de produção e tudo. E o que é que tu achas de ser eu esta semana a fazer o ensaio? Foi muito cedo! Espera! Não me ouve e reage. Este ator está a antecipar a ação. Desculpa, eu estou a viver isto demasiado intensamente. Não tenho ideia das minhas dificuldades aos domingos de manhã. Repete! Olha o que é que achas aqui deste... Olha o que é que tu achas de ser eu esta semana a fazer o ensaio? Eu disse que era fortíssimo, eu avisei Cláudia. Eu avisei que era fortíssimo nisto. É o mais canastrão de... Que giro. É. Está bom. Mas adoro. Pois é, imagino que sim. Imagino que sim. É.